Bem, pessoal, agora é o nosso momento de fazer perguntas para os nossos palestrantes. Enquanto vocês estão preparando as perguntas, eu vou fazer uma inicial só para a gente aquecer um pouquinho o nosso debate, voltada aos nossos dois palestrantes. Quem preferir responder, fiquem à vontade. Então, já foi até comentado aqui, um dos princípios do SUS é a universalidade. Então, com a crise que nós estamos vivendo, tantos desempregados recorrendo ao SUS por perderem os seus convênios médicos, isso é natural, isso a gente está vendo, estamos preparados para atender essas pessoas, levando em consideração a questão orçamentária, a dificuldade de contratar pessoas. Quer dizer, como é que será agora, nessa situação, como é que será a reação do nosso sistema de saúde? A Cida já falou bastante sobre a agenda 2030, sobre ações decorrentes do clima organizacional. Realmente estão cumprindo aquele slogan, cuidando de quem cuida. Parte de gestão de pessoas está sendo pensada. Mas, em outros níveis, como é que nós enfrentaremos essa situação diante dessa crise que estamos vivendo? De fato, essa crise econômica pegou o SUS num momento difícil já. Há um subfinanciamento, e não é só do setor estatal, propriamente dito, por exemplo, da Secretaria de Saúde, dos órgãos estatais, mas também da rede filantrópica. Todo mundo, acho que, lê por aí notícias de crise nas Santas Casas, de dificuldades que esses hospitais estão tendo. Então, é um nó, a gente não tem uma resposta pronta de como é que você consegue absorver isso. Eu acho que algumas medidas têm que ser tomadas no sentido de um diálogo entre os prestadores, o município, o estado, a federação, com os próprios parceiros filantrópicos, para tentar encontrar maneiras de viabilizar o melhor atendimento. Mas, certamente, a saúde não tem um recurso extra nesse momento que ela pudesse dizer assim, não, nós vamos acionar isso. Nós estamos trabalhando meio no topo. Se esse processo, por exemplo, de crise econômica e de restrição experimentária se prolongar, isso vai criar sérios problemas para a assistência. Acho que, especificamente na área de RH, nós temos uma questão importante, que é de redimensionar o quadro para essa demanda. Porque, com essa impossibilidade de reposição de quadro, nós tivemos um decréscimo da secretaria em quatro anos de aproximadamente 5 mil servidores. E não são 5 mil servidores no nível intermediário. São 5 mil servidores, em grande parte, concentrados na área médica, na área dos profissionais de nível superior e dos técnicos de enfermagem, que são, basicamente, os que, de fato, fazem a assistência. Então, acho que será também necessário um redimensionamento. Não estou nem dizendo que o quadro que nós temos é suficiente ou insuficiente, mas que, de fato, ele vai precisar apresentar outros números. Eu gostaria de... Bruno, por favor, se identifica. Ah, sim. Eu fui funcionário da Fundac durante anos e fui recém incorporado à Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo Estadual. Eu gostaria de perguntar se é que se deseja alterar aquele quadro de falta de interesse dos profissionais de trabalharem em pediatria, como médicos de família ou de comunidade. Se se deseja alterar esse quadro, isto é, se eu quero fazer com que o atendimento primário ganhe maior relevância, qual é o papel do Governo Estadual para atrair e formar esses quadros? Bom, na verdade, o Governo Estadual tem importantes órgãos formadores na área da saúde, tanto as universidades públicas como na área de especialização médica, na área de residência. Então, existe alguma possibilidade do Governo Estadual atuar nessa área. Agora, em termos de Brasil, hoje se tenta ampliar muito as vagas de residência médica em todo o país. O próprio Ministério da Saúde teve essa proposta, não sei se eles conseguiram implementar isso. E se tem discutido isso no Conselho Nacional de Saúde, em outras instâncias do SUS, tem se discutido como é que você pode melhorar a questão da formação, como é que você pode orientar, melhor dizendo, essa formação. Mas é um processo complexo, ele não está sobre governabilidade total nem do Governo do Estado, nem do Governo Federal e nem da saúde, na verdade. Ele é um mix, porque grande parte dessas escolas, por exemplo, eu estou falando da área médica, mas a gente poderia estender isso para outras áreas profissionais da saúde. Grande parte dos órgãos formadores que foram criados nos últimos anos são escolas privadas também, que tem lá um, não sei se vocês acompanham isso, mas tem uma cobrança muito alta por um curso desse tipo. Então, veja, isso já aconteceu nos Estados Unidos, nós estamos repetindo a história. Eu faço um curso muito caro, eu coloco um aluno de medicina pagando um preço muito caro, esse aluno, ele quer ter o retorno disso depois que ele se forma. Então, é muito difícil ele querer trabalhar em um setor público se ele não vir o setor público como uma alternativa real de desenvolvimento, de carreira, de profissão. É um assunto difícil de ser trabalhado, mas eu acho que alguma influência o Governo do Estado tem, porque ele detém uma boa parte das universidades de prestígio no país. E detém também, eu acho, uma influência nessa questão da especialização. Então, é possível que a gente consiga reorientar isso. Mas, de fato, vocês notaram aí ao longo desses anos que a saúde da família acabou resolvendo parte desses problemas com um profissional estrangeiro. Isso é dificilmente sustentável a longo prazo, a não ser que você consiga transformar esse profissional num brasileiro mesmo, de cidadania. Nós temos tido dificuldade. Isso é uma coisa que não é a Secretaria do Estado que sente muito. A gente percebe os municípios. Principalmente os municípios têm muita dificuldade de contratação nisso. A gente também tem tido dificuldades de contratação, muitos concursos vazios. As pessoas perderam interesse na rede pública, a parte dos profissionais, não vamos ser radicais. a parte dos profissionais. Então, é uma questão também cultural, filosófica. Tem que haver uma discussão da área de educação de que tipo de profissional você quer formar. Por que você está formando um profissional que tenta olhar só para a medicina de elite? Por que será? Isso tem que ser discutido francamente. Você tem que criar alternativas para que esse profissional, esse jovem estudante, volte os olhos para o sistema universal. Eu não acho que é impossível isso, porque já existiram iniciativas desse tipo no passado que deram certo. Agora, nós temos que voltar, eu acho, criar novamente esses caminhos. Na verdade, só ia complementar, falando que a professora responsável pela comissão já tem feito essa orientação junto às universidades. Mas é como ele colocou, são cursos caros e que é bastante complicado, mesmo que se faça uma avaliação que ela tem feito, avaliação sobre as bolsas, de redirecionar um número maior de bolsas. Ela até tem, nós até temos feito isso, mas é muito complicado, a procura ainda é muito inexpressiva. Temos mais uma pergunta ali. Por favor, se identifiquem. Oi, bom dia. Meu nome é Luciana, eu sou da Secretaria de Desenvolvimento Social. Lá na Secretaria, nós somos os responsáveis pela execução dos SUAS, da Política de Assistência Social. Eu tenho várias perguntas. Eu vou fazer duas e, conforme a gente for andando, se tiver tempo, eu coloco outras. Eu tenho uma questão que acho que bate lá na nossa política, que a gente trabalha com uma população em alta vulnerabilidade. Essa população, muitas vezes, a alta vulnerabilidade dela depende de atendimento de saúde, da intersetorialidade com a saúde. E é o grande nó hoje da política de assistência social, principalmente quando a gente vai falar na alta complexidade, que é o atendimento das pessoas em situação de rua ou em situação de drogadição. E a gente tem dificuldade de articular isso nos territórios. Não seria só uma questão do órgão central, da secretaria com a secretaria, mas com a DRS. Então, eu queria perguntar assim, qual é o papel dessa DRS com os municípios na oferta da saúde básica ou na oferta dessas especialidades de saúde mental? Os municípios, muitas vezes, são esses municípios muito pequenos. Eles não têm recurso de saúde. Muitas vezes, eles conseguem ofertar uma saúde básica ou ter um ambulatório de algumas especialidades. E aí fica esse trânsito das peruas vindo para os grandes centros de atendimento. E a gente não consegue entender, na secretaria, de que forma a DRS cumpriria esse papel no território. Nós temos regionais, que são as DRADs, elas têm um papel de acompanhar a política municipal, de orientar esses serviços na sua execução, na sua qualificação. E, dificilmente, a gente consegue estabelecer, não só pela regionalização, que nós temos 26, vocês têm 17, e é tudo diferente, mas nessa conversa com essa DRS para qualificar o atendimento e conseguir essa intersetoriedade. Veja, essa questão da saúde mental, principalmente a droga de são, etc., é uma das mais complicadas que tem. Eu estive conversando outro dia com uma técnica do banco, do BIRD, que está financiando um projeto junto aqui com a área da saúde. E ela comentou que experiências com droga de são têm sido difíceis em todos os países da América Latina. É uma das coisas mais difíceis de você conseguir atuar. É muito difícil atuar isso só da área da saúde, então precisa ter intersetorialidade, não há dúvida nenhuma. Agora, o SUS tem uma rede de unidades que seriam, vamos dizer assim, as unidades são de voltadas para isso, que são as CAPs, etc., que são unidades municipais. Mas, essas unidades não podem se colocar em todos os municípios. São unidades que exigem uma concentração populacional. Em geral, você põe uma unidade dessa para 100, 150 mil, então vai necessariamente acontecer de ser uma unidade regional. O município que cria essa unidade, em tese, essa unidade é aberta e ela deve estar trabalhando com os municípios vizinhos. Mas, muitas vezes, a capacidade, inclusive de contratação de equipe e tal, é pequena do município. Por quê? Nós temos, por exemplo, falta de profissionais na área de saúde mental também. A DRS deve ajudar no planejamento dessa rede. A nossa DRS deve estar dando uma ajuda no planejamento dessa rede. E, de certa forma, existe um espaço, que é a Comissão Intergestores Regional, que deveria ser o espaço para discussão disso. mas cai naquela história que eu comentei antes. Realmente, existem dificuldades técnicas na discussão de planejamento desse tipo de coisa. E esse tipo de coisa tem que ser pactuada. Nós não temos a secretaria, ela não pode modificar uma ação direta do município. Mas ela pode discutir, criar espaços de pactuação para você tentar transformar alguma coisa, eventualmente orientar parte do financiamento de todas essas atividades. É federal também. O governo federal habilita essas unidades e repassa uma parte do financiamento. A outra parte é que é municipal. E a verdade é que essa discussão tem sido complicada mesmo. Isso que você está falando é um reflexo da realidade. A área de saúde mental é mais complicada porque o problema em si é complexo. Mas a gente percebe essa dificuldade para outras áreas também, para a área de reabilitação, por exemplo, para uma série de outras questões na área da saúde. Então, voltamos àquela questão anterior. A gente precisa, talvez, eventualmente, estar repensando a capacidade técnica das nossas regionais e estar vendo como é que é possível esse tipo de articulação. Ou até tem gente na área de saúde pública que está questionando esse modelo. Está achando que esse modelo, fragmentado do jeito que ele é, é muito complicado de você conseguir ter efetividade. Então, tinha um professor de Campinas, o professor Gastão, por exemplo, que falava que precisa criar uma autarquia regional. Precisa criar alguma coisa que eu consiga... Ou uma das assessoras do Ministério, ela colocou a questão de ter, talvez, mais consórcios intermunicipais, embora não seja de uma tradição nossa, essa ideia do consórcio intermunicipal, mas criar entidades regionais que possam dar resposta a essa organização de rede regional. Então, são várias coisas que estão sendo discutidas, mas todas elas acabam esbarrando hoje na incapacidade que a gente está tendo de crescer. Quer dizer, a nossa rede está estacionada. Ela já tem falta de recursos para o que é executado hoje. Então, executar mais significa gastar mais. Então, nós vamos ter que enfrentar essa questão ao longo desses anos. Meu nome é Cristina Mitsakoff, também do quadro da FUNDAP, incorporado à Secretaria do Planejamento. Eu peço desculpa pelo meu desconhecimento na área médica, mas a minha pergunta, como administradora, é a seguinte. O senhor deu o exemplo do tomógrafo que fica parado por conta... Porque não há o profissional para elaborar o laudo. Não sei se é radiologista, se o operador do tomógrafo é um, o elaborador do laudo é outro. Mas a minha pergunta é a seguinte. Não haveria possibilidade, já que a gente sabe que na administração direta, já que a gente sabe que na administração direta é muito complicada a reposição automática do profissional, ainda mais de um profissional especializado como esse, não haveria possibilidade de recorrer às OAS, OAS, quer dizer, a OAS fornecer-se o profissional? Olha, atualmente não é possível fazer isso. A OAS tem um contrato só para administrar um determinado hospital. Então, no hospital da OAS, ela pode fazer isso, e nós não costumamos ter problemas dentro da OAS nesse aspecto. Pode ter outros problemas. Hoje a gente já tem um parque de equipamentos, como os primeiros hospitais de OAS são de 98, 99 e por aí. Hoje já existe um parque de equipamentos que está começando a ficar deteriorado. Hoje nós estamos tendo outro tipo de problema. Por exemplo, quebrar sistematicamente o aparelho porque ele não foi trocado. Então, a grande queixa das OAS é essa. A questão do profissional se relaciona mais à administração direta. Do ponto de vista de contrato de OAS, eu não posso usar o OAS para colocar alguém dentro do hospital da administração direta. No modelo atual de contrato, não. O que se tem tido como saída, a Cida até pode comentar um pouco, é a terceirização de equipes médicas de hospitais de administração direta. A contratação de pessoas jurídicas. Isso tem sido uma saída, mas é uma saída polêmica, cheia de problemas. Eu acho que a Cida pode até estar comentando. É uma maneira que a gente tem, por exemplo, de não ficar sem o profissional ali. Foi uma resposta justamente para essa questão, de você precisar ter um profissional de pronto para atuar, mas, como ele colocou, é uma questão bastante polêmica, ainda não equacionada nos aspectos jurídicos desse tipo de contratação. Então, você pode contratar o serviço, mas você não pode contratar o profissional. Oi, bom dia. Meu nome é Carolina. Eu sou procuradora da Procuradoria-Geral do Estado. E eu tenho duas perguntas. A primeira é para o doutor José Dini. Eu queria saber, na questão agora que está sendo discutida a repactuação das dívidas do Estado e essa limitação que ele impus, que está sendo estudada também para reajustes nas áreas, como a Secretaria da Saúde está vendo esse impacto, tendo em vista que a limitação é pela inflação e como isso vai afetar a demanda, que é crescente, enquanto a inflação só busca essa reposição monetária. E outra questão é para a senhora Maria José. Eu me interessei um pouco pela questão de como é feito o processo de seleção dos cargos comissionados. Então, se a senhora pudesse esclarecer se ele é aberto, se ele é feito via inscrições e se existe um órgão de seleção para esse tipo de procedimento. Com relação ao congelamento, por exemplo, só por despesa, isso para a saúde é um problema sério, porque a inflação médica, a inflação de equipamentos médicos, ela é maior que a inflação normal medida. Muitos desses remédios, principalmente os de alta complexidade, esses que são objeto, muitas vezes, até de ações judiciais, eles são dolarizados, na verdade. Então, é um problema sério. Você tem uma limitação de um orçamento que já não é o ideal para aquilo que está sendo executado e que a gente sabe que, a médio prazo, tem que subir, se eu quiser realmente implementar a integralidade, etc. Então, é preocupante. É o que nós comentamos aqui logo de início. Eu acho que, se você fizer uma limitação durante um tempo prolongado, isto vai ocasionar desassistência. Não existe outro remédio. Não existe outro remédio. Não se fabrica. Agora, é claro, muita gente diz, ah, mas então vamos melhorar a eficiência do sistema. A eficiência do sistema, para ela ser melhorada, ela também precisa de investimentos. Veja, como é que eu melhoro a eficiência da distribuição de remédios se eu não informatizar todos os almoxarifados, se eu não tiver um controle de informações com programas, com aparelhos, etc. Como é que eu melhoro a eficiência sem investir na melhoria do profissional que está ali responsável por fazer a avaliação e planejamento daquilo? Então, até a melhoria da eficiência, ela depende de uma área como essa, que é uma área cheia de nuances, ela depende de investimentos. Então, é preocupante. Eu acho que isso vai acabar gerando algum tipo de desassistência. É claro que você vai ter... Os técnicos tentam priorizar aquilo que é possível ser... que a gente considera fundamental. Você não... Ninguém dá uma ordem para a desassistência. A desassistência acontece naturalmente, se você deixar correr, um recurso mais baixo do que o necessário. É uma situação preocupante. Vamos ver como é que ela evoluiu ano que vem. Bom, com relação ao processo seletivo interno, ele é um processo que é destinado aos servidores da pasta. Então, qualquer profissional da secretaria pode concorrer à vaga. É feito um edital publicado. Ele é submetido a uma prova de conhecimentos gerais e específicos. Ele passa pela entrevista com o gestor da área e, ao gestor final, serão apresentados três candidatos. E aí, entre os três, ele escolhe observar a classificação por nota e todos os requisitos exigidos no edital. Meu nome é Sandra. Eu sou médica da Fundação Pró-Sangue, no centro de São Paulo, aqui no Hospital das Clínicas. E a minha dúvida é com relação a esse processo seletivo interno. Os concursados podem prestar? São, são só os concursados. O primeiro requisito é que ele seja um profissional do quadro da secretaria. Mas pode haver mudança de cargo dele? Ele vai para um cargo de comando. Ele não é numa lógica de carreira. Não é na lógica de que, eventualmente, eu tenho um cargo de técnico de enfermagem e eu passo a enfermeiro. Não. É um cargo de comando. Então, dentro da estrutura da secretaria, ela é organizada por cargos de comando. E esse cargo, na vacância, um profissional da rede pode ocupá-lo desde que ele atenda o critério e que ele tenha uma boa aprovação no processo seletivo. Deixa eu só exemplificar. Na ProSang, a gente tem vários auxiliares administrativos, por exemplo, que prestaram o concurso como auxiliar administrativo, que têm nível superior, alguns são técnicos em hemoterapia, e a gente tem necessidade desse tipo de profissional em outro local. Ele não pode... Não, não se enquadra. Esse formato não se enquadra. Para que ele tenha um outro posicionamento, ele deverá ser submetido a um novo processo seletivo, a um novo concurso público. Está certo. Obrigada. Oi, sou a Cristiane, trabalhando no RH da Procuradoria Geral do Estado. O senhor levantou a contratação dos profissionais estrangeiros na área da saúde. Tem conhecimento da eficiência da contratação desses profissionais para preencher essa lacuna que o senhor fala de falta de profissionais em determinada especialização ou para atendimento da família? Como que está vindo o resultado, a eficiência dessas contratações? Tem conhecimento disso? O programa não é nosso, mas o que a gente costuma ouvir é que, para os municípios muito pequenininhos, principalmente de algumas regiões do interior do Brasil, isso teve um impacto positivo. As populações que não tinham assistência passaram a ter assistência primária, pelo menos. gerou alguns problemas, porque em alguns estados do interior, na medida que você colocou o profissional de atenção básica, ele começou a necessitar de um apoio que daí o SUS não conseguia dar, que é a sequência das consultas de maior complexidade. Então, a eficiência, é claro, esbarra um pouco nisso, mas a população recebeu bem, destas pequenas comunidades recebeu bem. Num município como São Paulo, isso tem impacto muito baixo, porque as necessidades concentradas, por exemplo, na região do município, são muito grandes. Mas quando você tem uma pequena comunidade com 5 mil, 3 mil, 4 mil pessoas, você colocar um profissional de saúde, isso dá um plus realmente grande. A pessoa passa a ter acesso a algo que ela não tinha. Tem uma série de problemas com isso. Primeiro é a fixação definitiva do profissional. Como é que você faz isso? Tem as questões de remuneração, tem profissionais que recebem igual ao profissional brasileiro e tem outros que não estão recebendo. Então, isso já é um problema, até do ponto de vista jurídico, eu acho. A gente não se sente feliz de ver um profissional de outro país recebendo um terço do valor que um brasileiro recebe. Não é adequado isso. Mas que deu uma resposta positiva nessas pequenas comunidades, deu. Houve tanto que já houve aí vários... O nosso Conselho de Secretários Municipais de Saúde, por exemplo, e o próprio Conazen, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, tem feito ingerência junto ao Ministério para que ele não suspenda o programa. O Mais Médicos não... Ele não tome a iniciativa de suspender. Eu tenho visto várias manifestações nesse sentido. Sou Maria José, da Secretaria de Governo. O que eu queria colocar é que eu estou encantada de ver o quão importante que foi esse trabalho da Secretaria de Saúde na área de recursos humanos e quanto que isso deveria ser realmente divulgado para outras secretarias no que tange, no que diz respeito à nossa massa de recursos humanos. Porque não é um trabalho que se foca una e exclusivamente no cliente da saúde. Quando a SIDA desenvolve esse trabalho e chega à conclusão de que o maior problema nosso não é necessariamente... Claro que, óbvio, no Lulande, que a gente precisa de dinheiro. Mas que o desafio na carreira também é fundamental para que o servidor se sinta bem, se sinta atraído pelo serviço público. Isso é fundamental para a gente ouvir. Isso foi muito importante. E, creio, também, quando o doutor José mostrou que o nosso investimento em saúde é 8,4% do PIB. E, quando ele mostrou os outros países lá atrás, a gente vê que a variação é bem maior. Então, primeiro, o nosso investimento é pífio em saúde. Que o investimento do PIB tem que ser maior. Não tem isso posto. É fundamental. A SIDA também colocou sobre as avaliações, a ADI, no setor de saúde. A nossa secretaria tem poucos profissionais de saúde. Lá na secretaria de governo tem poucos profissionais de saúde. Nós temos um quadro de uns 14, 15 apenas. Mas a gente vê que a avaliação do profissional de saúde ela realmente contempla efetivamente o trabalho dele. Faz com que ele tenha uma reflexão sobre o cotidiano profissional dele. Eu achei que foi muito bem elaborada, muito bem feita, muito bem pensada para esse profissional de saúde. Então, o que eu queria, na verdade, é parabenizar o doutor e a SIDA por esse excelente trabalho. E acho que isso deveria realmente ser amplamente divulgado no Estado. Porque eu acho que vocês conseguiram chegar no grande problema que nós ainda sentimos nas nossas secretarias, que não são especificamente da área de saúde, que tem, na verdade, a maioria de profissionais administrativos. Agradeço, Maria José. Maria José, não é? Mas, assim, acho que é claro que esse trabalho ainda é um trabalho muito... Vamos pensar, ele entra muito no começo, ele é muito incipiente, considerando o tamanho dessa secretaria. Mas nós acreditamos que é um trabalho que possa frutificar. Acho que é um trabalho socializado, é uma ação que contempla grande parte dos profissionais que atuam lá e conta justamente com a participação das pessoas que acreditam nesse projeto. Acho que isso é fundamental. Mais do que termos vontade, é importante que as pessoas também acreditem no projeto. Eu vou pôr uma questão para a Maria José e vou fazer um comentário que vai, de acordo com o que o doutor José também já falou. Maria José, em relação a essa questão do concurso interno para os cargos comissionados. Você já falou, tem um processo, um edital, mas isso foi criado uma lei? Como isso foi instituído dentro da secretaria? Acho que isso é uma coisa interessante da gente saber. E dentro das profissões, fora da 1080, a gente sabe que a 1080 no Estado é um grande cargo, tem lá o prêmio de desempenho e que outras leis fora da 1080 não recebem. É isso que eu quero saber. se dentro da Secretaria de Saúde existem programas de bonificação, de gratificação e reajuste salarial para quem está fora da 1080, como que isso funciona? Nós temos seis leis complementares dentro da secretaria, como nós apresentamos, entre elas, a 1080. Então, todos regidos por uma escala de vencimentos, acrescidos de um prêmio de incentivo que é concedido mensalmente a partir de avaliações trimestrais. Esse prêmio de incentivo é da Secretaria de Saúde? Da Secretaria da Saúde. Então, todos os profissionais com base na avaliação percebem esse valor, acrescido ao salário no 25º dia útil do mês. Em relação ao processo seletivo, ele não existe uma lei específica, foi um projeto que veio dentro daquela matriz básica, matriz de prioridades estratégicas, como uma resposta ao item valorização, ou pelo menos o sentimento de desvalorização que a grande massa da secretaria tinha. Ele foi um projeto apresentado no Conselho Técnico-Administrativo, que é o CTA, reunião de secretários, e ofertado para todos os coordenadores que tivessem interesse em aplicar para os cargos de comando sobre a sua gestão. Então, nós tivemos isso implementado na Coordenadora de Recursos Humanos e em duas outras coordenadorias, que solicitaram a área específica, existe uma área específica dentro da Coordenadora de Recursos Humanos, que é a área de Processo de Planejamento e Processo de Recrutamento e Seleção, que trabalha com este conteúdo. Então, isso não é para todas, isso fica por escolha daquele coordenador de área a fazer ou não? Isso está restrito à Secretaria da Saúde e por escolha do coordenador. O único posicionamento da própria coordenação para que houvesse coerência é que, nos nossos quadros, nós adotássemos este modelo. Agora, eu queria que, é mais um comentário para o doutor José. Na verdade, na sua fala, você colocou assim, falta gente, principalmente, para as questões administrativas. A gente sabe que, muitas vezes, o corpo médico, esse pessoal que está no atendimento, ele tem que, de alguma forma, estar lá, porque o atendimento acontece, mas eu estou, dentro da gestão, eu não faço atendimento, faço gestão, e a gente sabe que esse corpo técnico de gestão, ele é pequeno e pouco especializado. E, ao meu ver, isso acontece porque a gente acaba tendo muitos cargos comissionados dentro das estruturas de governo, e esses cargos, eles vêm com esse papel político, não um papel técnico. Eu acho que isso que o RH fez, na verdade, é tentar já uma correção disso. você tem um chefe que tem uma relação política, não entende da área, não ajuda em nada, e, na verdade, muitas vezes, cria um caos dentro dessa gestão pública. Eu queria que você comentasse a sua visão dentro de uma secretaria. A Secretaria de Saúde é mil vezes maior do que a secretaria que eu estou, apesar de a gente ter mais regionais, vocês são muito maiores em número de trabalhadores e funções, mas a gente sabe que isso, dentro da gestão pública, é uma coisa que vem ocasionando muitos problemas na, vamos dizer assim, na qualificação e nos resultados de fato positivos. É, de fato, você tem razão. Isso é um problema da administração pública brasileira. Sempre pode ter influências externas, eu não vou nem dizer que são espúrias, às vezes elas são legítimas, mas acabam ocasionando dificuldades no processo de trabalho, a influência política e tal. Mas eu acho que falta realmente hoje um reestudo, uma reestruturação, principalmente da Secretaria de Saúde, nessa história da sua função de planejamento e avaliação. Nós não tínhamos clareza disso há 20, 30 anos atrás, então os cargos que a gente tem na Secretaria e as coisas que foram vindo não tinham clareza desse papel articulador, planejador que nós hoje precisaríamos desse perfil. então o perfil é muito mais o burocrata tradicional, que é capaz de tocar os seus processos, mas não consegue executar esse papel específico, que é um papel que uma rede de saúde exige. Então eu acho que também existe uma necessidade de você tentar reestruturar os órgãos internos da Secretaria, tanto regionais como central, para dar conta de uma demanda nova. Agora, fazer uma reestruturação a custo zero é sempre difícil, então nós temos que pensar bem como fazer isso. As outras reestruturações que eu vivi na Secretaria, elas sempre foram a custo zero. Não sei se você chegou a pegar alguma, mas aquela história de todas as regionalizações que a gente teve, sempre o que houve, sempre nós estávamos com alguma crise e a ideia era vamos reduzir, diminuir os cargos em comissão, etc. Mas nunca nós, faz muitos anos já que eu acho que nós não paramos para pensar assim, o que nós precisamos hoje, qual é o perfil que nós precisamos, qual é o profissional que eu quero ter naquela função, até para poder orientar as nossas contratações e orientar também a questão de alimentar o mercado formador para ver assim, você não está formando o que eu preciso, eu preciso de outro tipo de pessoa. Eu acho que isso também acaba sendo um problema para a Secretaria hoje, mas, é claro, influência política, problemas da... Isso a gente vivencia normalmente na administração pública. Doutor Dinho, o senhor fez um... uma série, ilustrou bastante, os movimentos de centralização e descentralização do atendimento da saúde, a distribuição espacial disso, principalmente. O senhor disse que um hospital muito pequeno não é viável. Ao mesmo tempo, o senhor disse que há um problema de mobilidade dos pacientes no interior de chegar até os centros de atendimento que não estão nas suas cidades. A locomoção no interior é muito difícil, não há linhas de ônibus, o transporte é caro, os horários, enfim. Ao mesmo tempo, nós temos... Eu não sei, o senhor acho que não foi específico, eu me pergunto qual é, proporcionalmente, a quantidade de atendimento prestada no quadrilátero da saúde aqui em São Paulo em relação ao resto do Estado. Me parece que aqui é um polo que atrai gente do Brasil inteiro e que as ambulâncias não conseguem chegar, porque a gente trabalha aqui na Secretaria de Gestão e a gente vê elas paradas aqui no trânsito o dia inteiro, apitando, apitando, sem conseguir chegar no hospital, que é a duas quadras daqui. Então, eu queria que o senhor ilustrasse um pouco e, juntando isso com a questão do Mais Médicos, com a capilaridade também não só dos hospitais, mas da presença dos médicos, eu me pergunto se nessa distribuição dos médicos, nos lugares onde eles deveriam estar, também não pesa a questão do corporativismo, que o senhor também mencionou. com relação ainda ao Mais Médicos, que o senhor apontou muito bem os prós e os contras, que ele efetivamente fornece, traz mais pessoal para atender, mas que tem questões por detrás, etc. Agora, esse recurso à importação de médicos ou de remédios ou de equipamentos que são importados, enfim, isso não é um recurso válido, tanto que os países que foram apontados aqui como referências em alguns casos, eles são grandes importadores também de profissionais de saúde? Então, começando pelo fim, e é verdade, a Inglaterra, por exemplo, ela incorpora muitos médicos de origem hindu e paquistanesa, isso é um treco interessante, e esses médicos são importantes porque fazem parte do cinturão de médicos da família que trabalham nas grandes cidades inglesas. Se vocês forem na Inglaterra e forem em uma unidade pública inglesa de nível primário, muitas vezes o médico é de origem hindu, eles têm a facilidade do idioma, que é o mesmo. Então, veja, não há nada de errado, mas a questão é que você tem que ter uma coisa sustentável, você tem que conseguir integrar esse sujeito no país, ele tem que virar um brasileiro, ele tem que querer virar um brasileiro. o difícil é se for uma coisa que é transitória, que é provisória. Agora, em relação ao transporte sanitário, não há solução fácil, mas existem soluções. Minas fez um sistema em que, através de um consórcio entre municípios e o Estado, eu acho que o Estado participa também, eles pegam, por exemplo, um ônibus preparado, passam nos vários pequenos municípios, catam todos os pacientes e levam para o centro regional de atendimento. Aqui recebe muito, aqui recebe, nós do Estado de São Paulo, talvez até por termos mais capacidade financeira, foi muito comum o Estado dar ambulâncias e dar vans para os municípios. A doação estadual desse tipo de veículo para os municípios sempre foi muito frequente. Então, os nossos municípios, muitos deles têm o veículo, mas a verdade é que a frota também vai ficando velha e sai mais caro fazer isso, porque daí fica cada município responsável pelo controle daquela ambulância quebrar já é um problema. Então, existem saídas para fazer o transporte sanitário para esses centros. Aqui concentra muito a questão de alta complexidade. Então, por isso é que vem gente de fora, muita gente aí, muitos dessas viaturas vão para ser atendidas no Incor. Então, você vê que o sujeito está fazendo aqui, ele vem de Minas, ele vem até, eu já vi ônibus de Uberaba, eu fico impressionado porque tem centros médicos lá. Então, você pensa, por que um sujeito sai de Uberaba para vir aqui no Incor, fazer um cateterismo, fazer um estente, ele não consegue ter capacidade de fazer lá. Eu acho que a porta do outro Estado é que é mais fechada. E nós acabamos tendo que receber, não há muita solução para nós, o Estado arca com isso, muitas vezes com o orçamento próprio do Estado, porque isso nem sempre é regulado pelo governo federal. Portanto, essa demanda não é paga com o recurso federal, ela acaba sendo recurso do orçamento estadual mesmo, mas é um papel nosso, é um grande complexo, não há como fugir disso. Obrigado. Bom, esqueci de me apresentar, eu sou o Jurandir, aqui da Escola de Administração Pública, da Secretaria de Planejamento e Gestão. E eu tenho mais uma pergunta agora para a Cida. Cida, você falou de tudo o que vocês fizeram, agora eu duvido que não tenha havido resistências. Eu queria saber quais foram e como vocês lidaram com elas. Acho que o próprio tempo do processo já demonstra que existe uma resistência. Ele teve início em 2010, nós acreditamos que a pesquisa de clima era uma possibilidade de que essas pessoas que referiam, naquela primeira escuta, que não tinham acesso, que não tinham informações, nós entendíamos que a pesquisa poderia revelar, seria um instrumento real, onde eles poderiam dizer exatamente o que eles estavam pensando, e, ao meu ver, não foi uma adesão tão significativa, apesar de termos 18 mil respondentes, 54%, 56% foi a média de pessoas que entregaram os seus formulários. Muita desconfiança. Eu acho que, passados quatro anos, isso já ficou um pouco melhor. Algumas pessoas entenderam o projeto, entenderam que isso não se tratava de alguma inovação, alguma coisa que não fosse sustentável. Eu lembro que, nas primeiras reuniões com o quadro de servidores, eles sempre referiam que estão propondo isso, mas, daqui a um ano, vocês não estão mais aqui. Daqui a um ano, vocês não estão mais aqui. Já se passaram seis anos. E nós estamos com a mesma proposta. Então, defendemos a mesma proposta. e tratamos as pressões, que eu não posso até nem dizer que foram tantas assim, mas nós tratamos as pressões com a escuta. Acho que essa foi a resposta. Mesmo que muitas das reuniões fossem muito, muito acirradas. As reuniões não foram tão simples. As primeiras reuniões com o conjunto de servidores não foram tão simples. Foram bastante acirradas no começo. Mas é isso. É o trabalho. Não sei se eu te respondo. Eu sou a Márcia, também da FUNDAP, que estou na Secretaria de Planejamento e Gestão. Cida, você poderia falar um pouquinho mais sobre esse processo de escuta que teve na Secretaria das reuniões? Obrigada. Nós chamávamos de reunião com o coordenador. A primeira reunião tivemos acho que 40 pessoas ou 50 pessoas no auditório, onde foi apresentada a proposta, a política, como seriam os projetos. Só vou fazendo em tempos. A primeira reunião com 50, a segunda reunião com 55, na terceira, 20. por que? Porque existia uma expectativa de que todas aquelas demandas e todas aquelas queixas fossem atendidas numa lógica de que, ok, estamos aqui para dizer o sim. E a resposta foi, ok, o que nós podemos fazer juntos? O quanto você está disponível a participar, o quanto você está disponível a se envolver? e aí justifica as 20 pessoas. Então, por isso que eu disse, existiram reuniões que foram muito boas, reuniões que foram de discussão bastante acirrada, reuniões que não aconteceram por falta de quórum, e a leitura que nós fazíamos à época é que o momento de amadurecimento é isso mesmo. Se nós acreditamos no propósito, nós temos que levá-lo até o final, e sempre no contexto de incorporar, sempre no contexto de que, olha, você tem que participar, nós não vamos trazer a pílula mágica, a secretaria não vai mudar, o salário não vai mudar, mas nós temos formas de fazer do nosso dia a dia um dia a dia melhor. Esse sempre foi o nosso objetivo, é isso que nós temos, nós não conseguimos mudar salário, nós não vamos conseguir mudar a sua função inicial se você não prestar um concurso, nós não vamos conseguir resolver as questões das suas demandas de saúde criando um ambulatório, nós não conseguimos fazer isso, mas nós conseguimos fazer a partir das demandas e a partir da possibilidade e do interesse que vocês terão de participar, mudar, reconfigurar esse ambiente. Em relação a isso que você acabou de falar, o que dá e o que não dá para fazer, existe uma grande expectativa de que as mudanças devem vir dos próprios servidores, dos próprios funcionários. No entanto, nós todos estamos sujeitos a todas essas limitações, a todos esses não pode fazer. Então, você quer mudar de carreira? Não, você não pode. Você pode se candidatar a um cargo de comando, mas você não vai mudar de carreira, você vai ficar lá. Está cheio de não. Esses não são impostos pela legislação. Não há um exagero na expectativa de que somente o comportamento dos servidores pode mudar a administração pública quando a carga maior está efetivamente na legislação? Excelente questão. Não, não acredito que essa carga esteja só no comportamento. Talvez é dizer o seguinte, ok, existe uma demanda. O que nós podemos, acho que é um pouco do que nós trouxemos na pesquisa, o que nós conseguimos fazer aqui, neste espaço, e o que não está na nossa governabilidade. Mas este não não é não congelante. É um não assim, não está na nossa governabilidade, mas nós podemos discutir caminhos ou podemos discutir encaminhamentos. eu acho que um exemplo que não sei se trouxe um resultado tão esperado ou pelo menos se atendeu à demanda, mas um exemplo deste caminhar foi a carreira médica. Não foi fácil discutir a carreira médica dentro do âmbito da própria secretaria que dirá no âmbito de outras esferas. mas foi a resposta de um não. A demanda do médico vinha. Não é possível desenvolver um trabalho dentro dessa secretaria estando atrelado a tantas outras categorias. Existe um mercado que regula a atuação do médico e a secretaria, na expectativa de obter esse quadro, ela tinha que oferecer alguma resposta. Então, existiu, sim, uma demanda do corpo, do conjunto dos médicos. Inicialmente, a resposta foi não, não é possível, mas podemos fazer o encaminhamento para dentro do governo. Então, eu acho que é isso. Bom, a minha é rápida. Sou Janaína, sou da CTSB, da área de recursos humanos. Eu estou na companhia há cinco anos, desconheço um trabalho como esse de pesquisa de clima. anteriormente à minha entrada na companhia, eu trabalhei na iniciativa privada e eu ouvia muito sobre pesquisa de clima e sempre da dificuldade de iniciar o processo pela preocupação do que é que a gente vai fazer com a pesquisa. Eu queria ouvir um pouquinho como foi isso na secretaria, como é que foi a adesão da alta gestão em relação à pesquisa, porque não basta simplesmente ter todo o levantamento se não tiver os desdobramentos que vocês tiveram aí. e uma pergunta mais prática, a pesquisa é contínua ou ela foi feita em que momento? Eu entendi que é por entrega de formulários, sistema, é só como foi operacionalizado. Obrigada. Pelo tamanho da secretaria, nós fizemos em três momentos. A pesquisa foi desenvolvida no início da nova, não vou falar nova administração, mas, enfim, na chegada de um novo gestor, em 2010. Essa pesquisa foi desenvolvida em 2011. O resultado da pesquisa saiu em relatório. Esse relatório foi apresentado ao gestor, ao secretário do Estado. Deste relatório, nós tiramos um grupo de profissionais que tiveram o cuidado, não só entre eles, a responsável pelo Observatório de Recursos Humanos, que fez uma apresentação dessa pesquisa para todos os coordenadores. cada um recebeu o retrato da sua coordenadoria e o retrato da sua coordenadoria comparado ao conjunto da secretaria. Na coordenação de Recursos Humanos, nós montamos uma equipe, um grupo técnico para olhar detalhadamente esses problemas, fazer a classificação e identificar as estratégias. É claro que essas estratégias não estavam resumidas à coordenadoria. Nós somos uma coordenação transversal. Então, grande parte das ações que foram propostas, as diretrizes que foram propostas para a coordenação em função da pesquisa, elas rebatem, elas se finalizam na nossa rede. Então, cartilhas, site, reuniões, fóruns, eventos de capacitação, projetos de formação, nessa pesquisa, nós identificamos que as pessoas requeriam treinamentos. mas a pergunta que veio na sequência é quem são as pessoas que treinam os nossos servidores? Será que essas pessoas estão devidamente orientadas para isso? Outra pergunta que veio, quem são as pessoas que selecionam o quadro da secretaria? E, lamentavelmente, nós tínhamos dentro da secretaria algumas pessoas que faziam cópia do edital de concurso de outra. Então, como que você, que tipo de profissional você quer trazer na medida em que você copia o edital de uma outra unidade? Você não entende do negócio, você não sabe o que é a secretaria, você não sabe nem o que é o seu hospital dentro desse sistema único. Então, aí houve a necessidade de formar pessoas que entendam o seu papel de recrutador. O seu papel de recrutador não se resume na pastinha verde. O seu papel de recrutador é alguém que vai trazer para dentro da secretaria alguém que ficará, no mínimo, 30 anos. Então, é importante que você tenha consciência disso. você será a pessoa que vai formar essas, que vai qualificar ou vai treinar ou vai propiciar treinamentos. Então, em que nós precisamos ser treinados? Quais são as deficiências, quais são as lacunas de competências que essa secretaria tem? Então, é claro que cada coordenação atuou de uma outra forma. A coordenação dos hospitais, eu sei que ela desenvolveu um planejamento estratégico com todos os hospitais. Parte desse conteúdo faz parte do contrato-programa, na expectativa de redução de índice de absenteísmo, de avaliação, de investimento, de capacitação. Então, cada coordenação atuou de uma forma com esse conteúdo da pesquisa, que eu ainda creio que existe espaço para discussão ainda dessas questões que não se esgotam. E o que se pretende é que, para o próximo ano, façamos uma nova pesquisa para saber exatamente quais foram os pontos que foram mudados. Eu vou falar uma coisa que, para mim, incomoda muito. É a questão das OS fazendo atendimento, na verdade, do trabalhador público. Eu coloco isso porque, assim, sou usuária dos SUAS, não por ter direito. Por que eu uso? Uso unidade básica. E é bastante porque, se eu não tenho unidade básica, eu tenho o IANSP. Não vamos nem falar do IANSP neste momento. A gente vai falar dele em outro momento. Mas o que acontece muito na unidade básica, cidade de São Paulo, na mão das OS? A gente vê uma alta rotatividade do médico da saúde básica. Você vai lá no médico, você conversa com ele, ele te pede uma série de exames, demora para fazer os exames, vamos falar, demora um mês, dois meses, dependendo do que você precisa fazer, às vezes, três meses. Tudo bem. No plano de saúde, também demora. Não estou dizendo que o SUS, eu acho que o SUS funciona perfeitamente dentro do que é possível para o número de pessoas que ele atende, mas aí, quando você retorna à unidade básica, não é mais aquele médico. E aí ele olha tudo que o médico anterior te pediu e fala assim, não, não, não concordo. Eu penso de outra forma, eu trabalho de outra forma, eu entendo o atendimento, aí aqueles exames que você fez, ele descarta, ele pede novos exames. E o que me incomoda, além disso, trazer um transtorno para o usuário, é que me parece que, para algumas pessoas, a entrega do serviço público para as OS é a solução. Eu acho que médico, professor, trabalhadores que vão atender as pessoas nas suas necessidades básicas, profissionais de assistência social, de educação, de saúde, têm que ser profissionais fixos. Não adianta a gente fazer uma crítica ao programa Mais Médico, que traz um médico estrangeiro que não vai se fixar aqui, e nós também estamos fazendo um processo de entregar esses serviços para um local que tem alta rotatividade de profissionais. Porque esses profissionais não têm carreira, esses profissionais não têm salários bons, e eles vão pulando de galho em galho. Eu queria saber de vocês, à frente da secretaria, como é que você... Porque parece, às vezes, que é a solução mágica. Ah, vão pôr na OS e eu tenho uma reposição de profissional. Eu não sei se repor médico e, a cada momento, eu sou atendida por um profissional de saúde resolve um problema de saúde. Olha, eu... Na verdade, nenhum modelo administrativo que a gente invente é perfeito e não é sujeito a erros. A gente viu que algumas OS do Estado do Rio estiverem envolvidas em um monte de questões de corrupção, inclusive. Então, veja, não há modelo perfeito. Você pode ter um modelo que funcione bem em uma determinada forma de contratação e o mesmo modelo com outro tipo de contratação pode funcionar mal. Eu não sei exatamente, porque eu não conheço muito bem as OSs da Prefeitura, por que está acontecendo essa rotatividade. Em tese, na OS é mais difícil acontecer essa rotatividade porque você consegue equiparar rapidamente os salários ao mercado. Então, é muito difícil. Eu não sei exatamente por que está acontecendo isso. Até pode ser que a crise esteja ajudando e também pode ser uma questão que transcende a questão da OS. vários colegas meus que trabalham na Prefeitura comentam que também a Prefeitura fez vários concursos públicos. O médico vai uma, duas vezes na unidade e depois cai fora. Então, aí é aquela história. Ele rejeita trabalhar lá no fundo da Zona Leste e começa a não ir. Então, nós precisamos aí, talvez o que precisa é ter uma visão mais abrangente do próprio órgão contratador, no caso, a Secretaria, por exemplo, para ver se aquilo que ela está contratando tem coerência com a necessidade. eu acho que vai mais daí de você estabelecer uma coerência e um contrato honesto com o seu parceiro. Honesto no seguinte sentido, não adianta eu cortar o recurso do parceiro e dizer faça a mesma coisa. Ele não vai fazer. Aí vai acontecer isso, ele vai abaixar o salário e o seu profissional, o profissional dele sairá tão rápido como o nosso sai também. Então, eu acho que exige uma certa firmeza na formulação do contrato, exige a cobrança do parceiro, exige, por outro lado, uma honestidade nessa parceria para que você consiga manter o órgão trabalhando perfeitamente. Então, eu não vejo a OES como solução nem como problema. Eu vejo a OES como uma alternativa que, em alguns casos, deu bons resultados. Essa é a avaliação que a gente tem. na área hospitalar do Estado, a gente viu bons resultados com o OES. Agora, eu garanto para você que se você tiver uma crise econômica muito prolongada e começar a estrangular essas OES, em pouco tempo você se destrói essa proposta do mesmo jeito que você faz com a administração direta às vezes. Perfeito. Bem, pessoal, o nosso tempo já se encerrou, infelizmente. Eu vou passar a palavra para o Jurandir encerrar o nosso evento. Apenas queria agradecer a presença de todos e a dos nossos palestrantes. Obrigada. 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 Obrigado.